Pai, se o Senhor pudesse, eu te perdoe o outro. Para quem o Senhor poderia ir? Ah, eu pediria para Deus, por todas as vezes que errei. Mesmo as que eu não pude evitar. Se errei, posso afirmar. Foi tentando acertar. E você, Samuel? Ah, eu prefiro agradecer. Mesmo eu, também. Mesmo assim, Deus nunca te disse, tio. Ah, é verdade, meu filho. E vocês, o que vocês acham dessa mensagem? Se você gostou do vídeo, comenta e compartilha. Um beijão que trouxe bonito. Falar de Deus no dia de hoje é algo que não chama muita atenção. Por que as pessoas estão tão fiadas, vejam a mensagem, não chego da sucursão. E Deus me disse, fica tranquilo, que tudo vai te ajeitar. Porque está escrito, o amor está, a iniquidade. O amor de muito, e feira. Mas ainda assim, eu sou igual o João Batista. A voz que câmara os meus exércitos. Enquanto Deus forme sua estação, e sair aqui, está o seu coração. Se você recebe essa mensagem, comenta e compartilha. Comenta e compartilha. Um beijão que estamos nela. Tchau, tio, deixa o like. Amém. Você aceita uma oração? É simples. Pai, é esse coração. Vá para o céu, dá para pedir uma pessoa muito importante. Que para mim, vale muito mais que diamante. Eu peço que você possa, na vida dela, abençoar. Aonde que ela tocar, a ponta dos seus pés. As suas mãos, você dará o nome de Jesus. Amém. E você recebe essa oração? Comenta e compartilha. Um beijo, estamos aqui. Tô bonita. E aí, gente, não esquece de me seguir no Instagram, gente. Temos para ter 500 mil seguidores. Conto com vocês, meus seguidores.